Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o filme As Mávels. Pois é, o filme foi um fracasso de bilheteria logo na sua estreia e Stephen King, que é o autor do filme Iluminado, disse que não assiste os filmes da MCU, mas que ele acha um absurdo as pessoas comemorarem o fracasso de um filme que mostra várias mulheres. Claro, ninguém tem nada contra as mulheres. Esse pessoal, gente, acha que tudo que eles fazem no cinema, eles precisam colocar questões políticas no meio justamente porque eles acreditam que a arte imita a vida, né? Essa é a desculpa que eles usam, na verdade. Mas a verdade é que a pessoa que vai no cinema só quer ir no cinema para se divertir, tá? Seja o personagem mulher, seja o personagem homem. Eu, por exemplo, fui assistir o filme, tá? Se você quiser assistir também, vai lá assistir, tá? Tem as meninas aí, foram vários efeitos bacanas, tiveram explosões, naves voando, poderes. Elas trocam de lugares, como vocês viram nos trailers, né? Mas não tem história, tá? Não tem história o filme, não. É só um filme, tá? É só um filme, não tem história. Tem até uma coisa assim, estranha, que você vê, por exemplo, essa garota aqui, ó. Essa daqui, ela tá usando esse bracelete aqui, né? Uma avilã do filme, quando usa esse bracelete e o outro, morre. Se despedaça, igual vocês lembram do filme do Thanos, que quando eles usavam aquelas joias lá, naquela manopla do Thanos, ele se desfazia e a pessoa era desintegrada automaticamente. Nesse filme, acontece basicamente o mesmo efeito com esse bracelete aqui, né? Inventar a mesma coisa. Só que o que acontece? A avilã usa e se despedaça. Aí essa garotinha aqui, ela vai, usa e fica normal. Tipo assim, pô, coloquei aqui o elemento super poderoso no meu corpo e não aconteceu nada. Então assim, tem esses furos, a história é ruim, tá? Mas pra você que quer ir passar tempo, né? De se divertir um pouquinho, dá pra ir. Aí, aqui nessa matéria, né? A pessoa, no final, esse Steven, que é o autor do filme Iluminado, ele disse que desse filme não ter dado tanta audiência e tanta bilheteria é porque existem esses fãs clubes, né? Fã clube que dizem, ah, são meninas, eca, meninas, estreando, sendo protagonistas de um filme. Não, não tem nada disso, tá, gente? Só que às vezes, tudo esse pessoal coloca questões políticas e a gente não quer questões políticas em filmes. Geralmente, quando você vai assistir um filme, você só quer assistir um filme pra se divertir, sabe? Isso é uma coisa divertida, você não quer ir pra lá pra ser doutrinado, etc. Esse é o canal Patriota. Se você gosta do nosso conteúdo, deixa o seu like. Considere também se inscrever no canal. Obrigado.